Você não ficou sabendo? Você não viu que chegou? Contratação? Não viu que tá com o Palmeiras está de atacante novo aí? Ah, do Davidson, pô, você não viu? Olha, eu não duvido nada, eu não duvido nada que a diretoria não vá apresentar aí o retorno do Davidson, do Borja e do Dudu como contratações, né? Até porque é isso ou nada, né? A gente já tá falando há um tempão que precisa contratar, que precisa de reforços, que o elenco é penso, que... Nossa, mas desde 2019 a gente tá falando isso, né? Não só a gente, como o nosso treinador também, né? Que ganhou aí os títulos na temporada passada e já virou a temporada falando precisamos reforçar esse time, precisamos de mais opções, desse jeito tá difícil. Ele tá falando, tá falando, tá falando e nada acontece. Aí a gente vê nos momentos de adversidade, né? Como é que o negócio acontece, ou melhor, como o negócio não acontece, né? É exemplo da final aí contra o São Paulo, né? É verdade que o Abel errou bastante também, isso a gente tem que dizer, mas daí pra pedir a saída do treinador ou fazer aquele vídeo ácido igual o Serdan fez, Eu não concordo nem um pouco, até porque não existe treinador perfeito, não existe quem vai ganhar todos os títulos que disputar todos os anos, isso aí é uma loucura. O Guardiola erra, o Klopp erra, todos erram, né? E quando erra, merece ser dito, né? E o Abel sabe que ele errou, ele sabe que ele foi mal nas escolhas dele, mas é isso, cara, tem que ajustar a rota e seguir em frente. Nada muda o meu respeito e minha admiração pelo Abel e pelo trabalho que ele faz. O trabalho é bom sim, porque eu não sei se vocês lembram, mas até o Abel chegar, esse time tava tomando pau do Botafogo, do Curitiba, porque não é dos melhores times, né? O Abel conseguiu juntar isso e fazer o conjunto acontecer. Então, fora que se a gente ficar nesse papo de, ah, perdeu, troca o treinador, a gente vai ter um treinador a cada seis meses, nunca vai ter um trabalho consolidado e tudo mais, né? Então, eu acho que já tá mais do que provado que o que precisaria acontecer seria uma reformulação desse elenco, mas que não vai acontecer, né? Nem contratação vai chegar, então como é que a gente vai dispensar jogadores que já não deveriam estar aqui há muito tempo, né? Já falei também algumas vezes que eu concordo com a diretoria nesse ponto de que a pandemia é um empecilho muito grande, tem que fechar a torneira aí, você não tem certeza dos ganhos, você não sabe se vai ganhar títulos, se vai ter premiação, você não sabe quando volta o público nos estádios e tudo mais, então sim, vale a pena ser cauteloso, é prudente, o momento pede isso, inclusive, mas todos os clubes estão embarcados nessa, né? E o Palmeiras, lembrando que conquistou mais de 200 milhões com premiações de títulos no ano passado, será que não daria pra trazer um ou outro jogador? Eu acho que daria, né? Ou seja, será que a pandemia só acontece pro Palmeiras? Olha o São Paulo aí se reforçando também, né? Trouxe uma série de jogadores pra mudar um pouco a cara do seu elenco e deu possibilidades pro Crespo, né? Trabalhar e ser campeão, né? No fim das contas. Então, o Palmeiras precisava investir, a gente já falou disso várias vezes, eu perdi as contas, já é até chato falar disso de novo, o próprio treinador já falou disso várias e várias vezes também. E aí, o que parece acontecer é justamente essa coisa, né? Essa volta de jogadores que estavam emprestados, o ataque novo, né? O pacote de contratação do Palmeiras são jogadores que já estavam aqui e que não deram certo em outros lugares, né? Ou seja, o Deverson, o Borja, o Dudu, beleza, né? O Dudu, eu acho que ele é unanimidade, que todo mundo fica feliz com a volta dele, é um craque, né? Sem dúvidas. Então, esse aí, ok, até é interessante a forma como essa negociação foi conduzida pro Palmeiras ter um alívio financeiro, ganhar uma baita grana, não precisar pagar o salário dele, agora ele volta e beleza, né? Quer dizer, beleza porque deu certo, a gente ganhou na temporada passada, né? Mas no fim das contas, ok, essa situação, ok. Agora, em relação ao Deverson e Borja, cara, a gente já discutiu tantas vezes isso nas lives também, eu acho uma coisa extremamente desgastante esse negócio do Palmeiras ficar, esse efeito bumerangue que acontece dentro do Palmeiras, que é, a gente nunca consegue olhar pra frente, né? Quando a gente perde um treinador, a gente não consegue pensar no, sei lá, no que vem pra frente, a gente sempre olha pra trás e fala, ah, mas e o Luxemburgo, ah, mas e o Felipão? Agora, o diretor, por exemplo, tem muita gente que não gosta do Barros, a gente não consegue pensar no Serri, no Caetano, num outro cara, a gente tem que falar, ah, e o Matos? A mesma coisa é Deverson e Borja, tipo, por que que não traz um centroavante novo? Já que esses dois não deram certo, não, mas a gente tem que voltar de novo e lembrar de Deverson e Borja, ter que aturar esses caras, é a mesma discussão quando a gente fala de, ah, quem é menos pior, é o Lucas Lima ou o Scarpa? Ah, é o Michael ou é o Marcos Rocha? Olha quanto tempo a gente vive nesse vai e vem de coisas que não se resolvem, situações que ficam aí e fantasmas, né, que ficam assombrando a gente. Então tá aí, mais um fantasma de volta, né, o passado nos trouxe a visita sempre nada agradável aí do Deverson. E é isso, cara, como eu falei, a gente discute várias vezes, vai ter torcedor que prefere o Borja, vai ter torcedor que prefere o Deverson, mas na verdade nenhum dos dois deveria estar aqui. Mas é isso que sobrou pro Abel, cara. Então como é que a gente vai pedir a cabeça de um treinador, como é que a gente vai jogar toda a responsabilidade de uma derrota nas costas de um treinador quando o elenco que ele tem já não é dos melhores, ele pede contratações, as contratações não vêm. Então, tipo, é, fora Abel, você dizer que tá fechado com Abel, você dizer que apoia o treinador, tá errado. Quem tá certo tá lá na diretoria, os caras que não se mexem pra fazer porra nenhuma pra melhorar a situação do treinador, pra melhorar a situação do elenco, eles estão certos. Quem tá errado é o Abel aí que tá tentando desenvolver o trabalho da forma que dá, né. Tá, beleza. Não sei se eu concordo muito com a sua opinião, mas ok. É um ponto positivo no trabalho do Abel, né, ou pro trabalho do Abel, ou que a gente espera que seja positivo, é justamente o fim dessa maratona de três jogos por semana, né. O Compa e o Alistão acabando aí, a gente vai ter, pelo menos agora, né, porque já já vai encavalar Brasileiro, Liberto, Copa do Brasil, a loucura volta. Mas pelo menos nesse pequeno espaço de tempo, o Palmeiras vai ter mais tempo, o Abel vai ter mais tempo pra trabalhar as situações do elenco, ajustar o que não deu certo. E o que, na minha opinião, cara, são ajustes pontuais que o Palmeiras precisa fazer. Por exemplo, o Vitor Luiz, eu até gosto do Vitor Luiz, eu acho que é um jogador esforçado e tudo mais, mas é aquele cara que você não espera nada além da nota 5, né. Um ou outro jogo ele pode ir até muito bem, mas geralmente ele não compromete, mas ele também não ajuda muita coisa. Então pra ser um bom reserva, ele tá ok, só que o Vinha não pode ser reserva dele. O Vinha tava oscilando, tava numa fase negativa, o Vitor Luiz entrou bem, tudo bem. A gente até entende o porquê, mas ali, a partir da primeira final, que Vitor Luiz e Mike já não jogaram nada, o Vinha já deveria ter voltado pro time. Isso é fato, né. Então o Vinha não pode ser reserva. Na direita, a gente tá fudido, porque o Mike nos traz saudade do Marcos Rocha. O Marcos Rocha nos traz saudade do Mike. Então esquece os dois e põe o menino. Ah, mas ele não quer jogar lá. Problema é seu. Ou joga lá, ou não joga. O menino também já tá numa perna há um tempão, então não tem que fazer exigência. Ou joga na lateral, ou simplesmente vai pro fim da fila do banco. É assim, mano. Não tem que ter esse, ah, mas não quer jogar lá, olha só, veja bem. Não é assim. O treinador comanda, ele põe o jogador pra jogar onde ele achar que deve. E na minha opinião, o Gabriel Menino deve jogar na lateral direita. E aí, a nossa dupla de volantes, eu não consigo entender o Danilo na reserva. Eu acho que ele deu uma osciladinha também, mas ele é de longe, acho que o nosso melhor volante. E o PK, no momento que ele parecia estar crescendo e retomando um pouco mais o futebol, ele saiu do time de novo. Eu acho que deveria voltar com o Danilo e o PK. Esses seriam os meus ajustes. O resto do time seguiria normal. Eu não acho que o problema do Palmeiras seja o esquema com três zagueiros, e sim a forma como joga. O Palmeiras do Abel era um time que roubava a bola lá na frente e depois trocava poucos passes. Era muito direto, muito vertical e tava na cara do gol pra finalizar. A gente perdeu isso pra final. A gente optou por uma forma covarde de jogar, recuando bola pro Everton, tentando dar chutão com o São Paulo, que não saía lá de trás. Se o São Paulo ainda estivesse saindo, ok. Mas o São Paulo não saía. Você ficava dando chutão pra Luiz Adriano e Rony brigar com Miranda, Arboleda e Léo Pelé, que são maiores que eles. E aí o jogo não funcionou. A bola não passou pelo meio, o Palmeiras não subiu marcação, não fez nada. Então pra mim o problema não é do esquema. Você pode jogar bem ou pode jogar mal em qualquer esquema que seja. O problema foi a postura e a forma como jogou. Mas vamos ver se esse tempo aí faz com que o Palmeiras jogue melhor, porque a nossa sequência é ingrata. Pega um universitário em casa e é mais do que obrigação vencer. Tem que vencer o universitário. É um time fraquíssimo e o Palmeiras precisa rapidamente dar a volta por cima. Mas já no fim de semana tem o jogo contra o Flamengo, que vai ser difícil. Em uma situação normal, não é absurdo você pensar, pô, o Palmeiras foi jogar com o Flamengo no Rio e perdeu. Tá, beleza. Não é algo fora da curva, né? É normal. Mas na fase que a gente tá vivendo agora e com essa rivalidade, esses ânimos acirrados entre Palmeiras e Flamengo, uma derrota vai trazer um zum 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 danado, né? Então, a nossa sequência aí pra recuperar dessa derrota da final não vai ser tão simples assim, né? Mas é isso, rapaziada. Acho que a gente tem problemas muito grandes no elenco e principalmente na diretoria, né? E é isso, cara. Eu acho uma loucura o que a gente tá vivendo em relação ao Abel. A parte da torcida aí com questionar, cornetar e tudo mais, eu acho super válido. Inclusive, eu fiz isso bastante porque eu fiquei puto da forma como eu vi o Palmeiras jogar e a forma como o Abel mexeu no time, a forma como ele armou a equipe, totalmente estranha. Mas eu confio ainda no Abel. Eu tô fechado com ele, sim. Eu acho que os nossos problemas não vão além do técnico, né? Porque a gente já passou, exatamente pelo que a gente tá passando agora, a gente já passou com o Felipão, já passou com o Lucha, já passou com todos os treinadores, os últimos treinadores que dirigiram o Palmeiras. Não, o nosso problema, ó, tá lá em cima. Mas é isso, vamos ver qual vai ser o destino do menino Daverson, né? E mais à frente, o que vai acontecer com o Borja também, né? Porque tem mais essa. Esses são nossos reforços. Eee, que felicidade. Valeu, rapaziada. Tamo junto, a noite tem live. É nóis, um abraço e fui.